Salve, salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área, se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, que você fortalece muito o canal, pra você acompanhar aí os vídeos que eu tô trazendo diariamente pra vocês, certo? Galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer a primeira revisão do Onix, e é o seguinte, eu vou fazer esse vídeo com a minha opinião sincera referente ao carro, tá? Já vou avisando aqui, por exemplo, parte técnica, eu não manjo nada, tá ligado? Não manjo nada, inclusive se vocês quiserem saber, referente ao desempenho do carro, né? Sei lá, o número da roda, sabe? Enfim, né? Deixa aqui mais detalhada sobre o carro, né? As perguntas, que eu posso tá explicando melhor pra vocês, né? Tá pesquisando mais a fundo. No vídeo de hoje eu vou trazer o quê? Uma opinião, né? Como eu te falei, como eu falei, sincera, né? E de uma pessoa simples, né? Que, por exemplo, usa o carro. Então, assim, meu pai, ele tinha um Voyage 2014 1.6, e a gente tava pesquisando bastante, diferente a carro, enfim, de preferência automática, justamente pelo conforto, e a gente acabou escolhendo esse carro, né? Que é um Onix LT, né? 2020. Eu gostei pra caramba do carro, ainda mais visando conforto, porque ele é bem mais confortável que o Voyage. Eu achei que ele é mais econômico também, porque, eu não sei, eu só achei que ele é mais econômico, eu acredito que ele é bem mais que o Voyage. Um carro muito confortável, é, a única coisa assim que eu estranho um pouco, acabei cabaçando algumas vezes, foi referente à altura dele, porque ele é um carro bem mais baixo do que o Voyage. Então, velho, às vezes eu moscão, sei lá, ia passar na lombada, ficava pegando embaixo, né? Ou se não, pegava a frente. Então, é uma coisa assim que eu começo a me policiar referente à altura dele, porque ele é muito mais baixo. Referente ao torque, eu acho que ele anda, ele tem muito mais torque que o Voyage, porém, de final, ele não anda tanto. Eu viajei pra Minas Lowe quando, quando a gente pegou ele, e velho, ele anda muito. Só que aquilo, ele limita muito rápido, ele limita em 187, pra vocês terem noção, né? Mas, ele é muito bom, ele é muito forte, assim, até o 187 ele dá toda hora. Agora, o Voyage não, o Voyage ir embora, eu já dei 210 no Voyage já, né? Então, ele, de final, acaba tendo um desempenho melhor, né? Mais óbvio, por exemplo, eu sei que tem muita gente que colocar chip nesse carro, ou faz algumas alterações, que ele anda mais ainda, velho. Eu já vi, por exemplo, um Onicão Red no YouTube dando um pau no New Civic, tá ligado? Dos novos, velho. O carro 1.0, né? Os carros 1.0 hoje, tá andando muito, velho, tá andando muito. Então, galera, é basicamente isso, velho. Eu gostei pra caramba do carro, achei ele muito confortável, referente ao desempenho dele, achei massa, tá ligado? O fato dele ter, ser câmbio automático, só que é uma tecnologia nova, que, por exemplo, quando você, quando tem a troca de marcha, você não sente tanto, então ele acaba sendo mais confortável ainda, porque eu já andei em outros carros automáticos, que, por exemplo, quando você dá aquela pisada e tem aquela troca de marcha, né? De segunda pra terceira, enfim, ele dá aquela reduzida, sabe? Você sente a troca, isso aqui não, isso aqui é bem, mano, é muito sutil assim a troca, você acaba nem sentindo, né? Então, velho, é um carro, assim, muito bom, né? Eu vou tá indo levar ele pra fazer a revisão, né? Dos primeiros 10 mil quilômetros, eu super indico um carro desse, porque ele é muito foda, o som dele também é sensacional, né? A parte dos graves, a qualidade do som, velho, é impecável, entendeu? Então, tipo, assim, é um carro muito bom, inclusive, a galera que trampa com táxi, por exemplo, até mesmo a galera do Uber, tá ligado? Pega muito esse carro, velho, pra trampar, eu vejo muito Onix rodando, né? O sedã, né? Que no caso é esse aqui, e aquele Virtus, então eu penso assim, se o cara tá colocando um carro desse pra rodar, né? Pra usar no dia a dia, pra trampar, é porque é um carro que é bom, velho, que ali você vai ter tudo, você vai ter conforto, você vai ter economia, né? Você vai ter, né? Qualidade referente à parte de música, assim, que, mano, eu dou muita prioridade pra uma música, tá ligado? Eu gosto muito de, porra, pegar o carro, escutar um somzão, e, velho, esse som aqui, velho, é espetacular, é um som interno, naquele som externo, tá ligado? Que, tipo, a galera lá da rua vai escutar, só que, mano, o som interno dele, velho, puta que pariu, velho, é sensacional. Então, galera, basicamente isso, tá? Vamos lá na concessionária, vamos fazer tudo o procedimento certinho, inclusive trouxe até meu notebook aqui pra mim, editando os vídeos, pra mim tá soltando hoje, e... Galera, é isso, velho, se vocês tiverem alguma dúvida referente ao carro, deixa aqui nos comentários, demorou? Tá indo pra onde? Serviço, filho. Mentira. Tá indo pra onde? Vou passar pelo capão. Tá pelo capão? É. Mano, vai correr, eu tô como, cachorro, caralho, esse moleque... Tá da puta, não, qual que você tá ligado? Vou cancelar de novo. Tô fazendo um videozão, vou fazer a revisão do carro. Nossa, mano, a galera vai achar que foi combinado, tipo. Caralho, mano, você me viu aqui ainda, viado? Vídeo, ó, dei um cabalinho de pau, pô, foi meu menino. Você vai fazer o que lá? Não, vou no médico, né? Eu já vou trabalhar de lá mesmo. Caralho, que engraçado eu fui agora, hein, pai? Caralho, que me mostrou, meu garoto, mano. Que porra é essa? Você quer um Uber, viado? Que ônibus, eu sei lá. E você tava com os ônibus tatalados, eu falei, vixe, mano, o maluco tá devendo, velho. Que porra é essa? Então eu chamei, cancelei, aí o cara foi pra outro canto, eu falei, foda, mano, fila da puta, tá errando todo o caminho, vai tomando. Ele falou, mandou mensagem agora, que você cancelou? Eu falei, ah, mano, você já não chegou no lugar certo, né? Cancelei, pedi de novo pra ver se ia. Você ia acabar, assim. Mano, horrível. Não, mas um bagulho, aqui onde a gente mora, velho, o Uber, pelo amor de Deus, mano. Eu acho que ele olha, assim, a localização e ele fala assim, vai se foder pra lá, filho. Sim. Eu sei que não pega um busão, não. Ô, galera, aqui pra pegar Uber, é foda, 99, mano, os caras não vêm, velho. Não vêm nem fudendo. Pior que eu, tipo assim, eu peço pro meu número lá na minha casa, ele para aqui, tá ligado? Porque eu tava esperando aqui, mano. Ah, ele nem entra, né? Não, não, não é que ele não entra, acho que ele tá errado mesmo, localização, não sei o que, que ele para aqui. Só teve que sair lá de casa e até aqui pra esperar. Então é isso, galera. Volto com o Anicão lá na concessionária, mostrando todo o procedimento certinho. Acredito que agora só vai trocar o óleo, não sei, trocar o filtro também, enfim. Espero que não fique caro, também passo o preço pra vocês de quanto vai ficar. Fechou, galera? Tamo junto aí. Galera, chegamos aqui na concessionária. Vou subir aqui no box, enfim, onde eles fazem, né, todo o procedimento. Aqui é os papéis, beleza? Olha. Aqui a chave. Demora mais ou menos quanto tempo, hoje o marco? Uma hora e meia, duas horas por aí. Então é isso, galera. Ele vai fazer o orçamento aqui, né, e eu já volto falando o que ele fez, os valores, enfim. Espero que não fique caro, na moral. Eu tô fudido. Galera, eu vou ali comer rapidão, aí depois eu volto passando pra vocês quanto vai ficar, enfim. Mas é isso aí. Vai demorar umas duas horas. Por enquanto eu vou enrolando aqui, arrumando o que fazer, tá ligado? E espero eu que não fique tão caro, velho. Outro daqui, pariu. Imagina. A cada 10 mil quilômetros você tem que fazer isso aqui e, porra, gastar logo uma bala. É foda, né? Mas tem que fazer, né? Fazer o quê? Senão eu não perdi a garantia. Ô, galera, é o seguinte. Quando a gente tava pesquisando sobre carro, a gente tava, né, em dúvida. A gente tava procurando, por exemplo, né, o HB20, o Virtus, né, o Onix. E acabou que a gente gostou mais do Onix. Mas eu vou mostrar, por exemplo, o Virtus, tá ligado? O designer interno dele. Achei bem bonito. Inclusive eu nem sabia que era borboletinha, tá vendo? O carro show de bola também, bonitão. Só que ele acaba sendo um pouquinho mais caro que o Onix ainda. E eu vou mostrar pra vocês também o HB20. Pra vocês terem uma ideia de como que é o designer interno dele. Tá ligado? Ó, esse aqui é o Virtus. Grandão. Bonitão, né? O HB20 é esse aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver. Apesar que eu acho que esse aqui não é o completo, não. Esse aqui é o mais simples, tá ligado? Só que é bonito também. Só que, sei lá, eu não achei a parte externa dele da hora, tá ligado? Na interna também não achei tão legal. Achei mais bonito o Onix. Achei bem mais da hora. Deixa eu ver aqui outro carro. Nossa, tem até um Jetta aqui. Deixa eu dar uma sapiada nesse Jetta aqui também. É bonitão, hein, mano? Se liga. Deixa eu ver a parte interna dele. A Jetta é outra fita, né, velho? Banco de couro. Carro muito mais espaçoso. Top, né, meu? É, um dia não chega lá, se Deus quiser. Só questão de tempo. Ó, esse aqui é o Cruiser, né? O Sedan. Se liga no bichão. Tá, mãe? Olha a frente dele. Essa frente dele aqui, você é louco, velho. Acho top demais. Ó, galera, agora um carro aqui, na moral. Eu acho top. É que, tipo, eu acho da hora a Volkswagen, tá ligado? Só que eu compiro mais na Chevrolet ainda. Eu acho mais bonita. Mano, olha esse carro, velho. Esse aqui é um Cruiser. Mano, olha a interna desse carro, velho. Tudo em couro. Né, umas paradas de Black Piano. Enfim, mano. O carro é filé demais, velho. Olha esse multimídia dele. Apesar que eu acho que é parecido com o do... É parecido... É, mesmo... É, mesmo... O kit multimídia é igualzinho do... Do Nikon. Mesma fita. Só que isso é louco, mano. Ó, os bagulhos revestidos em couro. Tá ligado? Nossa, o carro é mais espaçoso. Né? Esse volante também aqui, isso é louco. Os caras tiram uma onda demais. Muito mais espaçoso. Esse câmbio dele aqui é chique, né, velho? Olha isso. Ah, porra, que nave, velho. Bancão de couro. Mal conforto. Se liga. Couro. Tá maluco? Imagina. Sai com uma nave dessa. Gostosinho, mal conforto. Ia ficar como? Largada, jogada. Da hora. Top mesmo, hein, o carrinho. Deixa eu ver do banco de trás. Esse bagulho ainda é espaçoso. Você fica como no banco de trás? À vontade. Relaxado. Pode ficar assim, ó. Arregaçado. Todo aberto. O negócio é muito espaçoso, velho. Muito mesmo, mano. Apoiador aqui, ó, de cabeça. Mano, o banco de couro é muito bom, velho. Eu fico imaginando, sabe o quê? Tipo, sujar, tá ligado? Só você passar um pano já era. Agora é o Nicão, não. O banco é de pano. Então você, porra, se suja o bagulho fica todo cagado. Tudo sujo. Aqui não. É só você passar um paninho já era. E não sei porquê, velho. Tipo, eu piro mais em carro baixo. Não gosto muito de carro é silva, não. Tem uns outros, assim, que eu piro, sabe? Mas eu gosto, tipo, de velar, tá ligado? Mercedona, BM. Só que, por exemplo, Honda. Os carros da Honda. Da Hyundai. Chevrolet. Enfim, eu piro mais uns carros baixinhos, sabe? Acho mais da hora. Gosto mais. Aqui é o fio de combustível, tá? Certo. Fio da acacionagem. O filtro de óleo. Ali tem o que é o fio de ar. Optiquinho de para-brisa. Redutor de ar aqui. A gente pode o motor. É pra fazer, por exemplo, menos barulho, então. Ai, que incrível. É porque o óleo motor, né? Certo. E aqui a casa da EB, a gente recomenda fazer aí a minha direção, né? Certo. Rodinhos. Balançamento dos quatro pneus com rodinhos. Caspe, o caspe, o pneu, a zona do acacionário, tá? Ah, fechou. Não demorou. Beleza? Aí o valor total sairia R$ 1.400 e... Não. O valor total é R$ 1.142. Ah, R$ 1.142. Fechou. R$ 1.230 é a mão de obra de gratuito de 10 mil que você não paga, tá bom? Ah, legal. Fechou. Beleza? Demorou, Gilmar. Obrigado, hein? Galera. Finalizou aqui a primeira revisão, né? Como eu falei de 10 mil quilômetros. Confesso que eu achei que ficou carinho, velho. Eu não imaginava que fosse tanto não, mano. Porra. Ficou R$ 1.134, né? A gente vai pagar na pedalada. Então é isso, galera. Ó, qualquer dúvida que vocês tiverem referente ao carro, tiver alguma curiosidade, enfim. Deixa aqui nos comentários, demorou? Vou estar fazendo um vídeo futuramente aí, tirando a dúvida de vocês, respondendo perguntas, enfim. Fechou? Galera, tamo junto. Satisfação aí, todo mundo que tá junto. E até a próxima, hein? É nóis.